Eu atravesso o mar, enfrento o furacão É tempestade de amor, é chuva de paixão No céu eu vou buscar estrelas pra te dar Eu faço o que você quiser, é só você me amar Eu atravesso o mar, enfrento o furacão É tempestade de amor, é chuva de paixão No céu eu vou buscar estrelas pra te dar Eu faço o que você quiser, é só você me amar O coração bate mais forte quando vejo você Me falta a voz, o corpo treina e quando fala comigo Parece uma magia, chego a enlouquecer O tempo todo, todo dia, eu só penso em você Eu atravesso o mar, enfrento o furacão É tempestade de amor, é chuva de paixão No céu eu vou buscar estrelas pra te dar Eu faço o que você quiser, é só você me amar Encontrei no seu olhar, o amor além do céu Tá marcado, tatuado, feito tinta no papel Eu atravesso o mar, enfrento o furacão É tempestade de amor, é chuva de paixão No céu eu vou buscar estrelas pra te dar Eu faço o que você quiser, é só você me amar O coração bate mais forte quando vejo você Me falta a voz, o corpo treina e quando fala comigo Parece uma magia, chego a enlouquecer O tempo todo, todo dia, eu só penso em você Eu atravesso o mar, enfrento o furacão É tempestade de amor, é chuva de paixão No céu eu vou buscar estrelas pra te dar Eu faço o que você quiser, é só você me amar Eu atravesso o mar, enfrento o furacão É tempestade de amor, é chuva de paixão No céu eu vou buscar estrelas pra te dar Eu faço o que você quiser, é só você me amar Eu atravesso o mar Enfrento, enfrento o furacão No céu eu vou buscar estrelas pra te dar Eu faço o que você quiser, é só você me amar Eu faço o que você quiser, é só você me amar